Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Por tuas promessas e tudo o que és Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor 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 Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço